Esse caso aqui é extremamente polêmico e acontece demais. Irrenunciabilidade dos alimentos. Irrenunciabilidade dos alimentos entre o casal. O que acontece? Houve uma dispensa mútua entre os casais de pagarem alimentos. Só que nessa situação houve uma redução da capacidade laborativa de um desses cônjuges. Lógico, é uma mulher, nesse caso. E aí a decisão foi a seguinte, há um entendimento do próprio STJ dizendo o seguinte, que após a homologação do divórcio, se foi declarada a renúncia de alimentos por um dos dois cônjuges, isso é em renunciar, ou seja, depois se vier uma situação agravante, ele não pode retornar e pedir a pensão, porque ele renunciou no momento do divórcio a esse pedido de alimentos. Só que há um precedente aqui no sentido oposto. Dizendo o seguinte, que na verdade não é bem o oposto, mas ele diz o seguinte, se na renúncia foi omisso, se no divórcio foi omisso a esse pedido, não há de se falar na renúncia, no caráter de irrenunciabilidade, há de se manifestar no caráter de irrenunciabilidade desses alimentos. Então, preste atenção nesse detalhe. Se você, jovem senhora, está se divorciando, e aí por uma questão de ego, de vingança, de orgulho, coloca no seu divórcio de que renuncia, de que você não precisa dele para nada, isso pode trazer algumas consequências no futuro. Por exemplo, se você vier a pedir a pensão posteriormente, pode haver a invocação desse precedente, no sentido de que, após a homologação do divórcio, se houve a renúncia, a dispensa dos alimentos, essa declaração é irrenunciável. Agora, o caráter de alimentos, como ele coloca aqui nos precedentes, a irrenunciabilidade na constância do vínculo familiar dos alimentos, ou seja, na constância, no período que vocês estão casados, é óbvio, que há ali a necessidade de alimentos sim. É um julgado extremamente confuso, mas eu quis trazer até para a gente discutir, eu acho que é um bom julgado para a gente estar debatendo aí, trazendo algumas dúvidas. Espero ter de alguma maneira esclarecido. Estou à disposição, vou deixar na descrição desse vídeo esse julgado, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau.